Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, prazer enorme estar aqui com você. Pessoal, vamos lá. Tem muita gente me perguntando sobre a questão da devolução dos valores indevidos em consignados que serão disponibilizados por aquele site Valores a Receber do Banco Central. Será que isso vai acontecer? Será que isso vale a pena? Será que vai ter din-din, verbo e cascalho pra você lá? Nesse vídeo eu vou esclarecer tudo isso e você vai sair daqui com as informações rápidas, claras e concisas que eu sei que você não tem tempo pra perder e vai querer saber dessas informações. Bora lá, pessoal! Ah, antes, se você puder, se inscreve no canal pra ficar sempre atualizado. Tem muitas pessoas que estão assistindo os vídeos e ainda não são inscritas. Se inscreve aí pra fortalecer o canal. Não custa nada. Compartilha. É importante pra gente continuar o trabalho aqui por você, tá bom? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Há um tempo atrás, você deve lembrar, surgiu um alvoroço grande sobre um tal de valores a receber. Fizeram um anúncio, um await que muita gente ia ter muita grana pra receber dos bancos. E eram valores que estavam esquecidos. Eu achei que eu ia ficar rico, porque quando eu fiz a consulta, digitei valores a receber, aí ele falava, ó, você tem dinheiro pra receber, mas você vai ter que voltar daqui tantos dias pra receber. E você tinha que ir na data certinha. Você lembra disso? Então, o meu falou que eu tinha dinheiro pra receber. E eu tinha R$1,35. Olha o tamanho da malandragem. Pessoal, é um consórcio que eu paguei quando eu era solteiro ainda, lá na época de R$1.900 e bolinha. E eu paguei algumas parcelas do consórcio, não consegui pagar mais. Devia ter pago aí uns mil, mil e poucos reais. Não consegui pagar mais. E eu achei que eu ia pegar pelo menos esse dinheiro de volta. E tinha R$1,47. O dinheiro foi embora. Então, acerto. Fez um monte de gente de bobo, né? Foi mais falácia do que, na verdade, efetividade. Conta pra mim aí como que foi a sua experiência, se você passou por isso ou se nem consultou. Fala pra mim aí como é que foi. Mas no meu caso, eu consultei, falou que tinha dinheiro, eu voltei no dia e tinha essa minha régua. Nem fui resgatar, deixei pra lá. Não valia o trabalho. Mas teve gente que tinha dinheiro realmente pra receber. E nessa primeira régua, diziam que haviam R$4 bilhões de reais pro pessoal resgatar de volta aí, tá? Na verdade, é que tinha muita gente lá que tinha R$50, R$30, R$100, R$10, R$20. Sempre tinha uma sobrinha e realmente tinha muito dinheiro. E na verdade, nem metade das pessoas que tinham dinheiro a receber pegaram de volta. Parece que teve uma pessoa que se deu bem. Tinha R$300 mil lá e recebeu. Pois é, foi a primeira fase. Aí, a segunda fase, ela ia devolver valores dos consignados pra vocês. Vamos lá. Era consignado feito indevido. Era alguma taxa, tarifa que o banco te cobrou. E depois a justiça decretou ilegal. Então, nessa segunda fase, o Banco Central anunciou que você poderia entrar lá e fazer a consulta. E a diferença dessa vez no Banco Central é que você não ia ter que esperar o dia certo, ficar na expectativa roendo unha pra pegar R$1,47, não. Dessa vez, você já ia consultar na hora, já olhar e já saber quanto você tinha pra receber. Só que o detalhe aqui, meu amigo, é que os funcionários do Banco Central entraram de greve. Ou seja, parou tudo e nem fizeram o sistema de consulta, tá? Tava pesquisando hoje sobre o tema e o que a gente teve de informação, cheguei a ligar pra um conhecido nosso que trabalha lá dentro do Banco Central, é servidor público lá, e ele falou que não tem a previsão certa de quando é que o Valores a Receber vai voltar a funcionar pra fazer a devolução dos valores dos consignados, tá? Então, assim, o esclarecimento é que não tem nada definido ainda, tá? Ou seja, teve a greve, já atrapalhou, aí depois, quando os servidores retornavam, retornaram cheios de trabalho. Então, a previsão é que se houver a liberação do site Valores a Receber, com a segunda fase, que ainda são R$4 bilhões que estão lá, hein? Com a segunda fase pra você receber o dinheiro do seu consignado indevido, se acontecer, provavelmente vai ser depois do mês de julho, tá bom? Então, são essas as informações que eu queria trazer pra você. Foi útil? Coloca aí no comentário pra mim que foi útil. Se você gostou, passa pra mais pessoas, compartilha pra mais pessoas, pra que elas saibam sobre a questão do valor dos consignados que vai ser devolvido e que muita gente ainda não tá nem sabendo ao certo o que tá acontecendo, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Um abraço.